A CIDADE NO BRASIL 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 Ouço discursos de paz e liberdade Vejo a falência dos órgãos da sociedade Reféns do medo que assolam a nossa cidade Desesperadamente buscam felicidade Decretam guerra, mas querendo paz Buscam em tudo e sempre querendo mais O que encontram parceiro não satisfaz Sempre aprisionados por algo que não compraz mais A solução por mais que não pareça A verdade é que liberta nego não esqueça Faz com que a luz sobre as trevas prevaleça O descortinar que revela a real beleza Só um caminho trago na minha canção Não trago paliativo, mas é solução Trago paz, amor, vida e verdade Que apresenta Jesus Cristo com toda a verdade Que liberta totalmente o seu coração Não, não existe paz quando se faz a guerra Mas na vida, você pode encontrar a liberdade Vem sentir o toque da felicidade Vem comigo Cantar a paz, amor, a vida e a verdade Quero apresentar pra você Jesus Cristo com toda a verdade Que liberta totalmente o seu coração Quero apresentar pra você Jesus Cristo com toda a verdade Ele liberta totalmente o seu coração Ele liberta totalmente o seu coração Ei! Uuuh!